Joga valendo é mais um menacinho, vem! Joga beijo e faz caramba, tem quatro e quatro de tesão, vai com calma pro coração Deixa ela passar em câmera lenta, até vagabundo se orienta Usa do calçadão, todo mundo comenta que o tempero dela tem pimenta Deixa ela passar em câmera lenta, até vagabundo se orienta Usa do calçadão, todo mundo comenta que o tempero dela tem pimenta Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora a minha mente passa o borde, repete, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viajante avião e não precisa que pressão Joga beijo e faz caramba, tem quatro e quatro de tesão, vai com calma pro coração Deixa ela passar em câmera lenta, até vagabundo se orienta Usa do calçadão, todo mundo comenta que o tempero dela tem pimenta Deixa ela passar em câmera lenta, até vagabundo se orienta Usa do calçadão, todo mundo comenta que o tempero dela tem pimenta E tá com pau, vai! Olha, tá tudo combinado no grupo do WhatsApp Afarra no cinto que vai rolar mais tarde Já convidei as novinho, desvantei-lo da formada Já regulei meu som, meu penteiro atualizado Tá tudo combinado no grupo do WhatsApp Afarra no cinto que vai rolar mais tarde Já convidei as novinho, desvantei-lo da formada Já regulei meu som, meu penteiro atualizado Cachaça, mulher, o paredão no meio do mato Hoje tem desmantelos só pro solinho do bravo, vem! Olha, tá tudo combinado no grupo do WhatsApp A farra do cinto que vai rolar mais tarde Já convidei, novinho, me mantendo na formada Já convidei, no pé daiva atualizado Olha, tá tudo combinado no grupo do WhatsApp A farra do cinto que vai rolar mais tarde Já convidei, novinho, me mantendo na formada Já regulei, no pé daiva atualizado Cachaça, mulher, o paredão no meio do mato Hoje tem desmantelos só pro solinho do bravo, papai! Chama! E curioso, tu quer saber se o papai tem um macete? Você tem chance, você tem pouco interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E curioso, tu quer saber se o papai tem um macete? Você tem chance, você tem pouco interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E antes que eu responda, isso aqui é giliatrizado E é meu patrão E tem um avaliar sua bunda Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, depende E depende, depende de quem tá Vai! Chegou mais o céu Chegou mais o céu Chegou mais o céu Olha que o som do perimau Joga a ponta, joga, joga Passando o paredão Joga a ponta, joga Olha que o som do perimau Joga a ponta, joga Passando o paredão Joga a ponta, vem Assando o perimau Joga a ponta, joga, joga Assando o paredão Joga a ponta, joga, joga Assando o paredão É giliatrizado e meu patrão É na anda do perimau É na anda do perimau Que ela vai no pau É na onda do bimbau, que ela vai no pau É na onda do bimbau, que ela vai no pau Ela vai no pau, ela vai no pau Olha que ação do perimbau, joga a bunda, joga, joga Olha que ação do perimbau, joga a bunda, joga, joga Ação do perimbau, joga a bunda, joga Ação do perimbau, joga a bunda, joga, joga Olha que ação do perimbau, joga a bunda, joga, joga Quando o maridão joga a bunda, joga a bunda Ação do piripau, joga a bunda Ação do piripau, joga a bunda Claro que o doidinho vai Tá exalando por aí que quem termina fui eu E o dado desse do sofrimento sou eu E não valorizei de salto sem amor E na primeira oportunidade que me trocou O mundo gira, a fila anda O tempo passa e tu não sai da minha cama Queria ser outra bolacha do pacote daquela E não pode Perguntando que ela tem e que cê não tem Tô te dizer片ão bem Perguntando que ela tem e que cê não tem Tô te dizer片ão bem Aquela chica diferente, Aquela chica diferente Não dá, não também Não dá, não também Aquela chica diferente, É que ela deixa diferente第一 Não dá, não Anyway É uma zenta, é aquela zenta, é diferente, é aquela quica diferente Chama, vem! Tá exalhando por aí que me derrindo o frio E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, me salvo sem amor E na primeira oportunidade que vem me trocou É vila, é vila anca O tempo passa e tu não sai da minha cama Queria ser o trampolacha do pacote daquela E não pode Tô perguntando o que ela tem que cê não tem Vou te dizer meu bem Tô perguntando o que ela tem que cê não tem Eu vou te dizer meu bem Aquela cuca diferente, é aquela zenta diferente Não ela é uma zenta, é aquela zenta diferente É aquela quica diferente Não ela é uma zenta, é aquela zenta diferente Que que é diferente Não ela é uma zenta, é aquela zenta diferente É aquela quica diferente Isso aqui é Juliás Cisada, meu irmão! Bebê, 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 que nem jantar que eu vou aí E vim pra ter saudade de você Pra ter saudade de você E com a gente é sempre assim E te ligo, você liga pra mim Que possível te esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua que gata no meu coração e o ragaz Tá sentindo o sombrio depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua que gata no meu coração e o ragaz Tá sentindo o sombrio depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, ah Olha galopa, 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 galopa e rebola Olha galopa, 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 galopa e rebola, vem Olha galopa, 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 galopa e rebola, vem Olha galopa, 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 galopa e rebola, vem Oi bebê, me diz onde você tá que eu vou aí te ver A tesoura é de você A tesoura é de você E com a gente essa casinha E eu te ligo, você liga pra mim E eu consigo te esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua que gata no meu coração e o ragaz E depois que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua que gata no meu coração e o ragaz Tá sentindo o sombrio depois do galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, 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 ah Joga Olha galopa, galopa, é juliar pesadinho do patrão E rebola Olha galopa, 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 galopa e rebola, vem Olha galopa, 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 galopa e rebola, vem Olha galopa, 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 joga no piseiro, rapaz Aqui no DPA é som de pareidão O briseiro tá tocando, tu sente a pressão A lança é zarraba, joguinho é bobozão Chamar duas amigas pra rir Ela me falou que quer rir e bebida Quer cola pra pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, que tampou a galinha aqui Hoje tem 17, tá cheio de novinha, vai Ela me falou que quer rir e bebida Quer cola pra pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, que tampou a galinha Aqui hoje tem 17, tá cheio de novinha, vem Aqui no DPA é som de pareidão O briseiro tá tocando, sente a pressão A lança é zarraba, joguinho é bobozão Quero ver as amigas na rir Ela me falou que quer rir e bebida Quer cola pra pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, que tampou a galinha aqui Hoje tem 17, tá cheio de novinha, vem Ela me falou que quer rir e bebida Quer cola pra pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, que tampou a galinha aqui Hoje tem 17, tá cheio de novinha, vem E aí 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 E aí